Fala mano, cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin de Halloween Cara, ainda não sei bem o que que eu acho disso aqui, mas enfim, antes de tudo vamos dar uma olhadinha no que a gente tem na loja de hoje A primeira aba cara, é a aba aqui do nosso Azuki, com os itenzinhos que a gente teve né, que foi do Reinicialize um Amigo se eu não me engano Do Rally reinicializado, enfim, aqueles eventos que você faz missões ali com um amigo e ganha alguns itens de graça Eles colocaram aqui o Azuki, junto dos acessórios né, em um pacotão pra você poder comprar esses itens bem baratinho Então tá aí, caso você não tenha pego A próxima aba é a primeira aba do destaque, a gente tem aqui o novo conjunto A segunda aba do destaque a gente tem aqui também o pacotão da Tigresa e um novo emoji que eu achei muito sem graça daqui cara Pedindo ali pra alguém fazer uma dancinha com você, achei bem sem graça Mas enfim, na diária a gente tem duas skins, três emotes e o envelopamento né, estampa felina que saiu aí ontem Fora isso, outras coisas que já estavam na loja né, ela tá repleta de itens de Halloween Bom, a nova skin cara, inclusive tá sem o meu código aqui cara, isso aqui não pode A nova skin cara, eu sinceramente não sei o que eu achei disso aqui É a Fedra Festiva, pra quem não sabe a Fedra é aquela skin que a gente teve no clube né, que ela tem aquela roupa toda preta e mais Já já eu mostro pra vocês, mas tá aí, é uma nova versão da Fedra Tem um ou outro ponto ali nela que eu achei bonito Mas a maioria dos pontos eu achei ela muito assim, tenebrosa cara Que skin esquisita Mas ok, novamente é uma skin incomum, custando 1200 bucks É um pouco curioso, porque ela vem com a mochila que é a bocanhada Essa mochilinha dela que é uma boquinha ali com uma lingona pra fora E do conjunto dela a gente tem a picareta, que é a sombrinha dentosa Também extremamente esquisita, é a mesma picareta aí da Fedra original Porém com essa pegada aqui bem estranhona E por último tem o envelopamento dela, que é o dentada E o envelopamento eu achei legal cara, é um envelopamento aí incomum Mas ele é bonito, ele é bem detalhado até né, então eu achei que é um envelopamento aí bem legal E por último ela tem o pacotão dela, que sinceramente eu achei caro cara Ela tá sendo vendida aí por 1700 bucks no pacotão Então eu achei um pouco caro na minha opinião Deveria girar ali em torno de 1500, 1600 Ok, é só 100 bucks de diferença Mas eu acho que já ultrapassa né, um conjunto aí muito simples É uma skin querendo ou não incomum Então eu acho que 1700 bucks é muito caro pro pacotão dela Mas enfim, é basicamente isso daqui Antes da gente ir lá pro jogo, dar uma olhadinha aí na nossa nova Fedra Vale lembrar cara, se você for comprar a nova Fedra Ou até mesmo qualquer outro item na loja de itens e não apoia ninguém Não sabe quem apoiar Considera só meu código, código marcantes Como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal Você me ajuda muito, eu continuo gravando Me motiva e me deixa feliz demais Sem gastar nada mais por isso E caso você queira, a cada 14 dias o código sai aí do seu jogo E você precisa adicionar novamente Então, é basicamente isso daqui cara Não tem muito mais o que enrolar Vamos lá dar uma olhadinha na nossa Fedra festiva Prontinho mano, cheguei aqui E essa é a nova skin aí da Fedra em game Cara, como eu falei Eu achei ela extremamente esquisita De verdade Eu acho que a Fedra original é uma skin tão bonita Tão legal E isso que eles fizeram aqui cara Mano, sério mesmo Eu não sei nem o que dizer O cabelo dela ficou muito estranho né Porque ele tem uma parte ali que é caída E aí tem essas duas trancinhas por cima Então, acho que fica um pouco misturado né A blusa dela eu achei bonita né A parte ali do meio da skin Do tronco dela eu achei bonita A blusa, o braço dela O rosto eu também achei muito legal E aí a gente chega na perna cara Que eu simplesmente não entendo de onde Que a Epic tira essas coisas mano Essa bota dela ficou tenebrosa cara Que coisa feia Além dela ter as pernas bem grossas ali né Que eu sempre digo pra vocês que me incomoda muito Tem uns dentes com uma língua saindo ali É um negócio meio asqueroso Aí vem os caras Ai, mas é uma skin de Halloween É pra ser assim Não é mano, não é Isso aqui ficou muito feio Não ficou legal Eu falo com facilidade Que ela é uma das piores skins de Halloween Sério, não me vai Ok, ela tem coisas bizarras ali e tal De Halloween Mas não mano A skin não precisa ser esquisita assim Pra ser de Halloween A gente tem milhares de exemplos aí cara Então, pra mim não vai A skin ficou horrorosa Eles conseguiram acabar com a Fedra Que era lindíssima Mas tá bom Antes de tudo cara Mostrar aqui pra vocês o som de passos né Que eu já tava esquecendo É um som de passos aí quase que normal De outras skins Mas enfim Cara, é um som de passos parecido com o de outras skins Ela faz um barulhinho ali um pouco diferente Misturado com o barulhinho de salto Mas é isso aqui Bom, é skin no escuro Vocês podem ver que ela não tem luzes nem nada Tanto na picareta Enfim, nada que brilha Envelopamento dela também não É tudo bem apagado As línguas ali mexendo Cara, meu Deus Que coisa esquisita Cara Nossa, que coisa esquisita Bom, vocês tão vendo aqui Que não tem nada que brilha Nem nada do tipo nela Então é bem tranquilo Bom, antes da gente seguir aqui Pros pontos da skin Vale lembrar aqui cara Que a gente tá muito, muito, muito Perto de bater a nossa meta aí Dos 30 mil inscritos Então, caso você esteja assistindo aí esse vídeo Acompanhe o canal E por algum motivo não seja inscrito Considere se inscrever É rapidinho É de graça E você me ajuda muito a bater essa meta E até mesmo pra você que já é inscrito Cara, às vezes você já acompanha o canal aí há um bom tempo Conhece ali um amigo Ou alguma pessoa que queira ver uma skin antes de comprar E não é inscrito no canal E aí, manda aí pra ele cara Às vezes ele vê Quer ver uma skin antes de comprar Ele acaba gostando Se inscreve no canal E ajuda a gente a bater essa meta Bem rapidinho Bom, vamos agora seguir falando aqui Da nossa fedra cara Primeiramente sobre ser discreta ou não Cara, muitas das cores que tem aqui nela São cores escuras né Ela tem bastante detalhe em preto Ela tem ali algum detalhe ou outro em rosa Mas é mínimo É a cor que destaca dela né Porque ela é preta, branca e rosa Então é a cor que destaca nela Mas é mínimo Ela não tem ali nenhum rosa muito extravagante Ali na roupa dela O que vai chamar a atenção mesmo É esse blusão que ela usa cara Que é um blusão grande E ele é inteiro branco Então vão te ver com facilidade Na maioria das ocasiões Então eu acho que não é uma skin lá Muito discreta de jogar Apesar de não ter muitas cores Gritantes e tudo mais Eu acho que esse blusão dela Dá uma Deixa aí um tanto quanto Chamativa Movimentações Eu creio que o cabelinho dela Se mova um pouquinho né Ele não tá se movendo aqui Por conta da mochila Mas eu creio que se mova um pouquinho O blusão dela Balança um pouquinho também Desde as mangas Até a parte de baixo ali Ele balança um pouco E as duas línguas né Que tem ali nas botas dela Balançam um pouquinho também A mochilinha dela O zíper ali do lado balança E a língua também Balança muito ali Como vocês podem ver E o guarda-chuva também Tem alguns pontos ali Que balançam né Desde a língua Até aqueles dentinhos Que tem ali atrás Então no geral Todos os itens aqui Tem bastante movimentação Bom Já seguindo pela mochila Aqui cara A mochila dela Apesar dela ter aí A mesma pegada né Da skin Eu não achei tão esquisito Quanto a skin Eu achei a mochila aí Até que aceitável E ela fica muito legal Em várias skins aí De Halloween É que a skin foi um erro Da humanidade aqui mesmo Mas a mochila ficou realmente legal É uma mochilinha normal Compacta Tem ali seu estilo estranho né Mas fica legal Em várias e várias skins E tem aquela língua Grandona ali Que fica balançando Bom A picareta dela É um guarda-chuva Semelhante ao guarda-chuva da Fedra né É como se fosse ali O guarda-chuva original dela Só que numa versão Meio deep web Sabe Então Fica um pouco estranho Mas é isso aqui Essa é a puxada dele A animação É a mesma animação Do outro também Bem tranquilo O rastro dele É basicamente Um rastro de movimento né Essa é uma baba também Ali da língua Que tem ali na ponta Mas no geral É só um movimento mesmo Como se fosse uma fumaça né Sem cor E o impacto Cara o impacto É o impacto padrão Na cor preta Vocês podem ver aqui Quase não dá pra ver Mas tem ali O impacto padrão Na cor preta E o movimento Cara o som de movimento É um som De movimento mesmo né Como se você estivesse mexendo ali Ele faz um barulho Meio que de meleca junto Mas no geral Não passa a sensação De peso pra picareta Então eu achei Ok Enfim Vamos ali dar uma olhadinha Nos sons dela Com mais detalhes Got'em É esquisita É a única coisa que eu posso dizer Cara É muito Muito estranha Fica caindo baba Ela faz um som de meleca Sei lá É muito esquisita A picareta não é bonita visualmente Não tem nada de legal nela E digo mesmo E digo mesmo também Pra skin Bom Vamos dar uma olhadinha aqui agora Nos envelopamentos Começando obviamente Pelo próprio envelopamento dela Foi o item do conjunto Que eu mais gostei Cara Vocês sabem que eu gosto Bastante de envelopamento Mas enfim Achei que ele ficou muito bem feito Detalhado né Tem dentes ali Tem a boca com a língua também Então acho que no geral Ficou um envelopamento muito bonito Muito detalhado E encaixou perfeitamente Na skin né Obviamente Pra escopeta Coloquei o do nosso Cara esse aqui Acho que é do Dentento né É do Dentento E cara Encaixou muito legal Esse daqui sim Ficou muito muito bom Tá na mesma pegada ali né Na minha opinião Tem vários dentes ali nele também Então ficou bem legal Na subzinha Coloquei o do Floriano Também achei relativamente ok As cores combinaram E na sniper Eu coloquei aquele Do nosso Miáusculo né Que a gente recebeu No Halloween também Bom Obviamente o melhor É o dela Mas tirando dela Eu gostei muito Do envelopamento aqui Do Dentento Eu espero não tô falando errado Cara Tenho quase certeza Que seja do Dentento Mas se não for dele É de alguma outra skin De Halloween Que veio junto com ele É isso aqui Vamos dar uma olhadinha Aqui agora Nas visibilidades dela Cara É uma skin ali Com um corpo feminino Normal que a gente tá acostumado A ver em várias E várias skins femininas Aí Então Acho que deu uma bugadinha No áudio Mas já voltou já Bom É uma skin aí Com um corpo Que a gente já tá acostumado A ver na maioria Das outras skins Quanto a roupa Ela também Não tem muita roupa Ou algo que polua E vá atrapalhar No seu jogo Vocês podem ver aqui No ombro e pescoço É bem tranquilinho Dá pra se jogar numa boa E na parte da cabeça Também bem de boa O cabelo dela Além de curto Ele é preso ali em cima Então mano Num geral Não tem nada de nada Que vai te atrapalhar O que atrapalha Mesmo é a bota Mas você não vê Quando você tá mirando Então num todo Ela tem uma visibilidade Excelente 100% Se você gostou Não dá pra se jogar Numa boa Até mesmo Se você for mais tryhard Pra mochilinha Digo a mesma coisa É uma mochilinha Relativamente compacta Ela tem um formato De mochila mesmo Então também Não tem como poluir Num todo A visibilidade dela Também é excelente Muito muito boa Então ambos os itens Aqui tem uma visibilidade Muito boa E dá pra você jogar Tranquilamente Bom Vamos agora tirar A mochilinha dela Pra gente dar uma olhadinha Como ela fica sem Prontinho mano Está aqui a nossa fedra Sem a mochilinha Agora pra vocês verem Cara Não tem ali muitos detalhes Que a gente perde Ou ganha Tem só um desenho Ali na blusa dela Atrás Mas fora isso É a mesma coisa Não tem muito detalhe Que perde Está aqui a visibilidade Pra vocês verem Também fica aí um tanto Quanto mais agradável Apesar da mochila Não ser tão poluída E o cabelinho dela Como eu falei Ele mexe Mexe até que muito bem Ele não é preso Não é pesado Então no geral Ele tem aí uma movimentação Bem legalzinha Bom vamos agora né Já aproveitando Pra dar uma olhada Nas movimentações dela Então começando Pela corrida em disparada Cabelo balança A blusa balança Achei bem tranquilo Escalada Atravessada E por último Tem aqui o deslize Bem de bonha também Dá pra ver ali A bota bem esquisita dela E vamos agora Pra construção Pra quem joga aí Com construção E é isso aqui Manos Essas são as movimentações Da nossa nova fedra No geral Achei ok O cabelo balança A blusa balança As línguas ali Balançam Então é uma skin Com uma movimentação Bem completa O glider Que eu coloquei pra ela Eu sei que vocês vão dizer Coloca esse glider Em todo skin de Halloween Porque é legal Fica legal Na maioria das skins De Halloween ali Que tenham essa pegada Fica legal Que é o glider aí Do nosso atemporal De Halloween E cara Ficou muito louco Nas costas dela Tem aí a mesma pegada Da skin Então eu achei Que ficou muito interessante Por isso eu escolhi Aqui ele Pra tá usando com ela Bom É basicamente isso daqui Vamos lá agora Pros combos com a skin Prontinho manos Voltei aqui Agora Bora pros combos Aí com a nossa Fedra festiva E cara Como eu falei pra vocês É uma skin ali Que ela não tem muitas cores Ela tem ali O preto e o branco Na base Ela tem essa meia Tem a bota Luva E tudo mais Então é ali Basicamente a cor base Dela Tem a blusa branca E aí o detalhe Que vem a cor Que diferencia ela É o rosa Ela tem bastante rosa Na blusa Tem as línguas Tem aqui no cabelo Então é a cor aí Interessante pra gente combar Dá pra encaixar ali Algumas coisas Num rosa e roxo E mano Olha esse rosto dela É tão bonito Cara Olhando aqui de frente Tão legal Olhando ela assim Tá tão bonita Tá tão legal Mas aí você pega essa perna Aqui e acaba com a skin De verdade Pra mim isso aqui Não vai Bom Vamos lá pras sugestões De picareta Você pode combar Tanto com coisas De Halloween Que vai ficar muito bom Ou com coisas aí Na cor rosa Barra roxo Que como eu falei Vai ficar bem legal Tipo a foice do Goku Fica muito louco Sempre encaixa muito bem Então é uma ótima opção Essa foice aqui Também vai ficar muito legal Na mão dela Acho que tá muito no tema Então seguindo essas pegadas aí Tanto do Halloween Quanto da cor Vai ficar legal E esse daqui é o A picareta padrão Da Fedra aí Caso você não conheça Essa é a versão original dela E aí a gente recebeu a nova Agora que é esse treco aqui Bom Sugestões de glider Como eu falei Na minha opinião O mais interessante Que você vai encontrar É o próprio aqui Do atemporal de Halloween Acho que ficou muito legal nela Mas novamente Dá pra você seguir a pegada Do Ai cara Até tirei o glider ali Dá pra você seguir a pegada Do Halloween Ou da cor Como eu disse Que a cor também Vai encaixar Muito bem Deixa eu colocar ele de volta Que eu tirei aqui Sem querer Tá aqui o do nosso Atemporal Esse inventário é todo Mas enfim Você pode seguir aí A pegada do Halloween Com itens tipo isso aqui De morcego E tudo mais Ou colocar aí na cor Que eu acho que Ficou interessantíssimo Dá pra você usar numa boa Bom Vamos lá agora Para os combos com ela Começando aqui Pela série das sombras Eu coloquei as asas perfeitas E na minha opinião É a única aí Que vai ficar ok Eu não vou dizer nem legal Porque eu acho que sai muito Do tema da skin Mas é uma opção interessante Aí de mochila Esse branco ficou muito bom Então se você gosta Dá pra usar Da DC eu coloquei a Silk Que é tão bizarra aí Quanto ela E a gata ornamentada Da mulher gato Da Marvel Eu coloquei as cartas cinéticas Aqui do nosso Gambit E das sombrias Coloquei as asas caídas Do anjo caído Mas serve pra qualquer uma Da série sombria Que vai ficar bem legal Agora mochilas normais Tá aqui as asas Do nosso temporal Como eu falei É a mesma coisa que o Glider Se o Glider ficou legal Isso aqui também vai ficar Tem aqui também A combate Da skin feminina Do Salve o Mundo O laço da ursinha Que não pode faltar Coloquei também O orb do maior goro Achei ok Dá pra usar Tem aqui também A guitarrinha Da nossa Power Shard Acho que é uma opção Interessante Duas opções de asas Tá aqui as asas Da mariposa Achei que ficou legal É uma asa limpa E ao mesmo tempo Encaixou muito bem com ela E coloquei também As asas índigo Do Luz Negra Que é uma opção De Halloween A mochilinha aqui Uma das mais legais Pra mim É a boneca do abraço Da skin aí Da bruxa A versão feminina Do xamã Ficou muito Muito legal Com esse tema Todo dela Coloquei também O capacete cosmonáutico Do Coachella Tem aqui a caveira holográfica Da Grimório Coloquei também A caveirinha adorável Da Tracy Atrapalhada Tem aqui o Cefas Que é a mochilinha Da versão original dela Da fedra original Que a gente recebeu No clube Tem aqui o coraçãozinho Sombrio da Charlotte A runa da ilusão Do delírio Achei que também Ficou muito interessante Pacote paixonite Dez pinhos do amor Eu gostei cara Dá pra você usar Nas duas cores Vai da sua preferência Ambas vão ficar legais Tem aqui também O núcleo vazio Da galáxia Que a gente recebeu No clube Tem aqui a lanterna De abóbora do Raptor O grude do Dentento Acho que é a cara dela Isso aqui Então é uma boa opção Aí também Tem aqui o nosso isqueiro Do miausculo Também achei legal É uma skin nova É uma skin de Halloween Então achei justo mostrar Coloquei também A suturina da renda Novamente Outra aí que na minha opinião É a cara dela Ficou muito legal Nas costas dela Tem também o coldre corado Da assassina atlética Coloquei o coração partido Do carinhoso Tem também A enfeitiçada Da calisto Que também ficou Muito bonitinho Nas costas dela Coloquei também A estilo da estrada Que é a mochila Da motoquinha Cara eu nunca me lembro O nome dela Mas ficou muito bonitinha Também Tem aqui a Moki Achei ok Coloquei também A poder de astro Da bruxa surfista A mochilinha do evento grátis Que é o sonar notívago Que a gente está recebendo De graça No evento de Halloween Então se você ainda não fez Dá tempo de fazer Aproveita Não é uma mochila bonita Mas ficou legal Nas costas dela E é de graça E por último Um incomum Que é a própria mochila dela Está aí para vocês darem uma olhada Então é isso aqui Esses foram os meus combos Com a nossa nova Fedra Cara tem coisas ali Que ficam legais Uma skin ali Bem Halloween Como eu falei Ela é Halloween até demais Mas ok Tem coisas ali Que dá para combar Que ficam legais Para mim A melhor Eu vou deixar para o grudio Do Dentento Cara Eu achei que é muito A cara dela Todo o conjunto Do nosso Dentento É muito a cara dela Desde a picareta A mochila O glider Principalmente E até mesmo O próprio Dentento Fica muito louco Com a mochila dela Então acho que é uma ótima opção De combo Bom Vamos agora para os combos Com a mochila dela Que na minha opinião É a melhor parte Tem muita coisa que fica legal Com a mochila dela Então vamos lá Começando da série Icones Cara eu coloquei A Ariana Grande Astronauta Que eu achei que é Muito a cara dela também Independente do estilo Vai ficar legal Eu acho que é algo aí Mais bizarro E combina muito E combina muito com essa pegada De astronauta Linígena E tudo mais Então acho que fica bem Interessante Série Lenda dos Jogos Coloquei a Vi do Arcane Também achei ok Não sei se combina Enfim Achei que ficou legal Visualmente aqui E da Marvel Eu coloquei a Kate Que eu também achei que ficou ok Serve para o Arqueiro E serve para outras skins da Marvel Que tenham ali Essa cor próxima Agora skins normais Tem aqui a Aracne Serve para ela Serve para a masculina Serve para outras versões De Aracne E do Cavaleiro Aranha Que vai ficar legal Elas são todas bem semelhantes Então qualquer uma que você tiver aí Vai ficar bem legal Eu gostei muito aqui nela Achei que ficou bem interessante Coloquei também aí O Atemporal Assombrado Como eu falei cara Tá no tema Então vai ficar legal Skins de Halloween Ficam muito muito legais Com essa mochila aqui Coloquei também o nosso Abutre Não todo eu achei que a mochila em si Combinou né Não essa língua Mas a mochila Ficou bem legal Coloquei também o nosso Ash Williams E cara Sensacional nas costas dele De verdade Ficou muito bom Tem aqui também o Bokarra É outro aí que fica espetacular Tem os mesmos dentes Tem a mesma língua Enfim Muito legal Cara É um outro ponto né O Bokarra é tão estranho quanto ela Mas eu acho ele um estranho agradável Cara É uma skin de feira em taça Não ficou com aquelas pernas Desproporcionais que ela tem Então É uma comparação aí a se fazer Ele é estranho Mas ele é um estranho Que na minha opinião Deu certo Eu gosto bastante dele Coloquei também aqui A Bruxa Sombria Serve tranquilamente No Xamã Tem aqui o nosso Cabeça Oca Que eu comprei ontem né Até falei pra vocês Tá aí pra quem quiser dar uma olhada Coloquei também a Katrina Serve nela E serve no túmulo São a mesma skin Só muda que uma é homem E outra é a mulher Tem aqui também a Daninha Se você gosta dela Dá pra usar Cara Não fica estranho Encaixa aí inclusive Muito bem nas costas dela Independente do estilo Tem aqui também o Darko Novamente É outra que tá muito na temática O Delírio Também tá total na temática O Dentento Como eu falei pra vocês Fica sensacional Cara Fica muito legal Mano De verdade Fica muito bom Eu gostei demais disso aqui Coloquei também aí O nosso Doceiro Que apesar de ser Um skin de Natal Ele é um skin de Natal Bem bizarra Então também achei ok Tem aqui o Stige Quem gosta dele Dá pra usar tranquilo Coloquei também a Falésia Mais um skin aí de Halloween Extremamente esquisita também Que dá pra usar numa boa Tá aqui o nosso Salvador Também gostei muito Nas costas dele Tem aqui a Renda Muito bonito inclusive É uma das melhores aí Na minha opinião Coloquei também o Lobo Ardente Achei ok pela cor O Malcor Combina cara É estranho Ele é estranho Então combina Coloquei também o nosso Jack Esqueleto Apesar de tudo Eu achei que ficou bonito Aí nas costas dele Porque é branco e preto Então encaixou muito bem A Fedra original cara Olha o que fizeram Com a nossa Fedra Mano Nossa Ela era tão bonita O rosto da nova Fedra Na minha opinião Tá mais bonito Do que esse aqui Mas a skin Num todo cara É incomparável Essa skin aqui É perfeita É muito bonita Quando ela saiu Todo mundo pirou Nessa skin E eu acho que Essa nova versão Ficou tenebrosa Não me vai Mas enfim Coloquei também a nossa Velória Tá aqui pra vocês verem Eu acho Sinceramente Que esse é o melhor estilo Vamos dar uma olhada Rápida aqui É aquele Definitivamente É o melhor Porque os outros aqui Já saem muito aí na cor Então o melhor estilo Aqui na minha opinião É o padrão É o que mais encaixa Tem aqui também A nossa Willow Serve também na versão masculina Mas a Willow Ficou perfeitinho demais É uma ótima opção de combo Também Tá aqui a nossa Cone Tá outra skin nova aí Caso vocês curtam Bem legal Coloquei também o Demogorgon Achei que tá muito a cara dele Então é justo mostrar E querendo ou não Também é bem Halloween Tem aqui o Olhar Sinistro Novamente ficou bem legal O novo Pantanoso Também muito bonitinho E por último aí Tá a própria Fedra Pra vocês darem uma olhadinha Tenebrosa Mas é isso aqui Bom Esses foram os combos Na minha opinião A melhor parte do vídeo Foi essa aqui Eu achei que os combos Com a mochila dela Ficaram muito legais Basicamente qualquer coisa De Halloween ali Que você coloca Vai encaixar muito bem Então eu gostei demais Bom A minha skin favorita É o Dentento também Cara Eu sei que eu já coloquei A mochilinha dele Mas Cara O conjunto encaixa muito Muito, muito, muito Com o Dentento Então Eu achei que ficou muito legal Inclusive o envelopamento Dele mesmo Aqui o Dentuço Também fica muito legal Aí na mão dela Pra mim É um dos melhores combos Que você vai encontrar com ela Fácil Eu só não coloquei O glider dele Como glider pra ela Porque eu não tenho Cara Eu não comprei O glider dele até hoje Mas assim que ele estiver De volta na loja Ele estava alguns dias atrás Eu compro Porque também fica sensacional Aí na mão dela E até mesmo em outras skins É um glider que eu gosto bastante Bom É basicamente isso daqui Vamos lá pro lobby Finalizar o vídeo Prontinho Manos Voltei aqui Agora eu vou falar pra vocês O que eu achei disso aqui Cara Essa skin aqui Eu já estava num baita preconceito Com ela Desde que vazou Porque como eu falei Coloca a mão na sua tela E tampa assim Põe a mão em cima Das pernas dela E olha a skin aí Da cintura pra cima Ela é linda É muito bonita Na minha opinião O rosto tá muito mais bonito Do que o da Fedra original Mas na minha opinião Essas pernas aqui Acabam com a skin Eles poderiam ter feito Qualquer outra coisa Pra encaixar mais ela No Halloween Sei lá Colocar machucados Colocar um chapéu de bruxa Fazer ela meio que Vestida de bruxa Qualquer coisa Eu acho que Essa bota foi a pior escolha Que eles tiveram Não é bonita É muito esquisita Com esses dentes Essas línguas aqui Elas começam a lamber Uma a lamber a outra Mano Que coisa estranha De verdade Só não vai E sem contar Que a skin tá mais cara Ela deveria custar Só 800 e bucks Ela custa 1200 Porque a mochila Vem com ela Então eu acho que Aí já faz valer Menos ainda Na minha opinião Não vale a pena A única coisa legal Daqui é a mochila mesmo Mas pagar 1200 e bucks Numa mochila Eu não recomendo Não acho legal Apesar da mochila ser legal Ser interessante Pra combar com itens de Halloween Na minha opinião Não vale a pena Picareta Tenebrosa Muito, muito ruim A animação dela é normal Não tem efeito Não tem impacto O som é normal É tudo normal A picareta Basicamente é a picareta Original da Fedra Só que conseguiram Deixar ela extremamente Esquisita E cara, né mano Eu não vi aqui Quanto que ela custa Não sei se ela custa 500 ou 800 Ela custa 800 e bucks Então, mano Definitivamente não vale É uma picareta feia Sem graça E se você gostou da skin Tem outras milhares De opções ali Que ficam muito mais legais Do que a própria picareta dela O único item que eu vou dizer Que realmente vale a pena É o envelopamento Custa 300 e bucks É bem feito É bonito E vai ficar legal Até mesmo em outras skins E o Dentento É uma das opções também Que vai ficar muito bom Aí o pacotão Vai do que você for comprar Mas ele só vai valer a pena Se você for comprar A skin e a picareta Se você for comprar A skin e o envelopamento Por exemplo Já não vale Então ele só vai valer Se você quiser a skin E a picareta E como eu falei Na minha opinião Esse pacotão Tá bem caro Não acho que ele vale a pena Bom, é basicamente isso daqui Essa é a minha opinião É uma skin aí Que eu vi que as pessoas Gostaram muito Então eu deixo claro Que é a minha opinião Bom, se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se não for inscrito no canal Se inscreve pra dar Aquela ajuda E por último Se você for comprar A sua Fedra Festiva Até mesmo qualquer outro item Na loja de itens Tem muita coisa legal De Halloween E não apoia ninguém Não sabe quem apoiar Considera usar meu código Código Marcontos Como eu sempre digo Você dá aquele apoio Imenso Gigantesco pro canal Você me ajuda muito A continuar gravando Me motiva E me deixa feliz demais Sem gastar nada a mais Por isso Bom, é basicamente isso daqui Até o próximo vídeo E... Tamo junto E... Tchau, tchau